Oi, eu sou a Gabi. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou fazer a minha bookshelf tour. Ou seja, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho aqui na minha estante. Esse tipo de vídeo costuma ser um pouquinho demorado demais, mas eu gosto de fazer as coisas mais rápidas, mais ágeis, até pra não ficar chato pra quem tá assistindo. Então eu vou mostrar bem rapidamente os livros, eu não vou ficar falando muito deles. Se algum livro interessar vocês, já me avisa que daí eu faço vídeo resenha dele, eu conto um pouquinho mais da história, beleza? Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like aqui nesse vídeo também. Então vem comigo conhecer a minha estante. Essa é a minha estante completa. Essas três desse lado e desse lado. As quatro ali de baixo são da minha irmã, que tá essa bagunça. Mas então eu vou começar aqui por cima. Tirar minhas varinhas, ó, eu tenho duas varinhas. Desse lado aqui eu deixo as coleções, preferencialmente. Aqui tem a coleção do Crepúsculo e esse livro aqui, que é do Short Second Life of Brie Turner, que faz parte da saga. Tem Cemitério de Dragões, esse daqui é o Espaço Rafael Dracon, né? Cemitério de Dragões, Dragões de Aether, Coletor de Espíritos, Fios de Prato. Aí aqui, coleção Cassandra Clare, mas eu só tenho esses três primeiros livros, eu ainda quero comprar os próximos. Tirar minha plaquinha. Minha Coruja e minha Spider Gwen. E aqui temos, então, os livros de Divergente, Percy Jackson, Jogos Vorazes e o meu volume único de Nárnia. Passando pra estante de baixo, pra começar que eu tenho aqui três copinhos só com marcador de livro. Esses é que são marcadores diferentões, assim, né? E eu coleciono. Então, quando, tipo, meus pais, meus amigos vão viajar, eles me trazem marcador dos lugares que eles vão. Tem um aqui, que é bem legal, ó. Esse daqui, que ele é de couro. Não couro de verdade, tá, gente? Aí tem esses aqui, que meu pai trouxe de Portugal pra mim, que eles são igual de rolha. Bem legais, né? Eu adoro colecionar marcador de páginas, gente. Bom. Na estante de baixo, minha coleção de Harry Potter, do 1 ao 7. Aí em inglês, do 1 ao 4. Cursed Child, o roteiro de Animais Fantásticos em inglês. Quadribol Através dos Séculos, Animais Fantásticos de Onde Habitam. E os contos de Beedle, o Bardo. Então, Game of Thrones, que ocupa basicamente a prateleira toda, né? Do 1 ao 5. E o Cavaleiro dos Sete Reinos. E aqui o meu cantinho de Tolkien, com Hobbit, Silmarillion e a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas, ainda falando de Game of Thrones, tem esse daqui, que é o livro novo, né? Só que ele ainda não tem lugar na minha estante. Bom, passando pra estante de baixo, tem esse livro lindíssimo que eu comprei recentemente. Olha, ele tá até no plástico ainda. Não encontrei um lugar pra ele. Mas, aqui temos... Era pra ter, né? A trilogia da Seleção. Sorte ou Azar. Os 13 Porquês. A Deusa do Mar, Belo Desastre, Domínio. O Enigma de Alexandre, Cidade do Escorpião, Última Música, Pode Beijar a Noiva, A Hospedeira, Código de Atlântida. Aí tem dois aqui, de Assassin's Creed, porque eu adoro ler. Tem essa trilogia aqui também, que é A Chave dos Mundos. É de um autor brasileiro, é bem legal. Mais uma trilogia, que é A Princesa de Papel. Inclusive, essa trilogia tá no meu top 10, top 5 livros de 2018. Muito bom, super recomendo. É Sonata em Punk Rock e Alegre em Hip Hop, que é da Babi Dewitt. Eu adoro os livros que ela escreve. Aqui um pouquinho mais de J.K. Rowling, né? Morte Súbita. E o do Cormoran Strike. E aqui, Edward Spore, que é a Batalha do Apocalipse e a trilogia do Filhos do Éden. Já vou passar aqui pra essa outra, porque começando aqui, ó, já tem mais algumas séries. Aqui é Filha da Floresta e a sequência dele, que chama Filha das Sombras. Esse daqui é 2001, Malteseia no Espaço. Aquele troféu é um antigo troféu de natação meu. Aqui os livros de Eragon, só que o primeiro eu emprestei pro meu namorado. Aqui a trilogia de Coração de Tinta, só que o primeiro eu emprestei também. Eu não sou de emprestar livro, mas às vezes eu empresto. Continuando. Guerra Civil, não o quadrinho, o livro mesmo. O Mundo Perdido, Magos, Jardim das Borboletas, que pra mim foi o melhor livro que eu li em 2018. Pegasus, que eu nunca terminei. Diário da Princesa, que eu nunca comprei o resto da série. Formaturas Infernais, Rainhas Geek, A Dama do Falcão é um dos meus livros preferidos da vida. É muito bom. Então, Girl Balls, Herói nas Highlands, A Menina que Roubava Livros. Aí aqui é uma outra trilogia, que é Poder, Feitiço e Veneno. Essa aqui é bem legal, saem encantadas. Eu gostei bastante. Aqui os três mangás do Zelda, que é meio do meu namorado. E Deuses Americanos de Neil Gaiman. Subindo. Sapos de Chocolate. Minha Blue. Isso daqui eu ganhei junto com o livro do Frankenstein. É o parafuso da cabeça dele. Eu achei muito legal. E mais um sapo de chocolate. Bom, vamos lá. Aqui, desse lado e aqui em cima, ficam os livros que eu ainda não li. Ou que não fazem parte de trilogia mesmo. Então, aqui tem vários e vários livros. A maioria eu ainda não li. Sinceramente, vai até o finalzinho ali. É ruim porque uma estante fica por cima da outra. Mas tudo bem, né? Então, esses livros aqui, a maioria eu ainda não li. Mas eles estão na lista de leitura. Subindo, desse quadrinho da Raven. Porquinho de Star Wars. Opa, copinho de viagem. Essa medalha aqui é da Corrida do Batman que eu fiz. Bem legal, né? Aqui, então como eu disse, mais livros que eu ainda não li. Na maioria, né? Esses daqui é da Agatha Christie, que minha mãe me deu. Minha edição especial de Harry Potter, da Sonserina. Porque, né? Eu sou da Sonserina. Esse daqui eu li só o primeiro, não li os outros ainda. Esse daqui é Diários do Vampiro. Eu já li todos, mas eu não gostei muito não, viu? Androids que sonham com ovelhas elétricas, adoro. Desventuras em Série. Gente, eu nunca consegui sair do terceiro livro, sabia? Uma pena. E aqui pra trás também, ó, Vacas. Que é mais um dos livros que eu falei que foi a minha preferida do ano passado. E esse livro aqui, ele é muito interessante. My White Book. Ele é um livro literalmente todo em branco. Que é pra você escrever sua primeira história. Eu tô guardando pra quando tiver minha primeira história. É muito boa ser publicada. Agora vou mostrar meus funkos pra vocês. Porque eles fazem parte da minha estante. Tem um ronizinho aqui caído. Ah, vai cair. Porque eles... Aqui, ó, é furadinho. Aí é ruim. Mas, bom. Tem bastante gente. Dani, Simba. Aí tem o mapa do Maroto. Isso aqui atrás é uma caixa de pizza. Sim, caixa de pizza. Meu diploma da MB. Meu diploma da faculdade ali no cantinho. Olha, ele quer ser mostrado. Diploma da faculdade. Ali atrás tem um Rony penduradinho. Aqui tem mais livros. Não são livros exatamente, né? Bom, aqui tem... Minhas três HQs de Titãs. Um livro ilustrado de Animais Fantásticos. Minhas HQs de Aquaman. Cadê? Aquaman. Tem um Sandman do Neil Gaiman aqui. Minhas HQs de Batgirl. E esse livro aqui chama Mitos e Lendas. Tem mito e lenda do mundo inteiro, gente. É muito legal esse livro. Ele é mais de consulta, sabe? Não pra ficar lendo. E aqui os meus mangás de Sentia Show. Ali atrás tem a Jasmine. Não vai focar. Uma garrafa de vodka vazia. É água, aquilo. E um pote de pipoca de Stormtrooper. E ainda tem os livros que eu deixo na minha mesinha de cabeceira do lado da minha cama. Que são os livros que eu tenho que resenhar. Esse daqui, na verdade, eu tenho que devolver pra minha amiga. Esse daqui eu uso pra ler durante a noite. Esse eu tenho que resenhar. Esse, na verdade, eu tenho que guardar ele ainda. Esse daqui eu tenho que resenhar também. Mais um do Tolkien. Que eu também tenho que resenhar. E tem a Plumba. Que é uma HQ lindíssima da Lu. Ai, eu adoro a Plumba. Eu deixo aqui do meu ladinho pra poder ficar vendo ela. Fofíssima, né? Bom, é isso. Eu sei que foi bem rapidinho. Foi literalmente só pra mostrar tudo que eu tenho aqui na minha estante. Nas minhas prateleiras. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês deixem seu like aqui nesse vídeo. E se você quiser saber um pouco mais de algum livrinho específico. De alguma série, trilogia. Não sei. Me avisa aqui nos comentários. Que aí eu vejo de fazer um vídeo resenha falando mais desse livro. Beleza? Até mais!